Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Castro, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial de desenho, beleza? Se vocês gostarem desse tutorial, vou estar trazendo muitos outros durante a semana aí porque meu intuito agora é trazer mais vídeos pro canal, eu tô muito em falta com o canal tô postando um vídeo por mês quase, isso é muito pouco então eu vou começar a colocar mais conteúdo pra vocês eu nem tô aparecendo nesse vídeo inclusive, só minha voz pra ficar mais fácil, pra conseguir fazer mais rápido os vídeos e ter mais conteúdo pra vocês mas o conteúdo ainda é de primeira, beleza? Hoje vamos falar sobre rostos Rostos O que nós precisamos saber para desenhar um rosto? Cara, eu vou ensinar de uma forma simples e de uma forma intuitiva pra que você consiga desenhar rosto Ah, você quer desenhar anime, cartoon, realista, o que for eu vou te ensinar proporção e estrutura, beleza? Então, como muitos de vocês já devem saber a gente pode começar um rosto com um círculo, beleza? Então, faça um círculo Não precisa ser o círculo mais perfeito da vida mas precisa ser um círculo Deixa eu afinar um pouco meu brush Beleza Agora, o próximo passo Divide o círculo no meio, beleza? É... Dividido no meio Qual o próximo passo? Eu vou desenhar O meu maxilar O meu queixo aqui do personagem Então vamos lá Uma explicação rápida O queixo muda tudo no personagem Então se você vai desenhar um rosto Você tem que ter a noção de que Se é uma mulher, ela vai ter um queixo mais fino Mais pontiagudo, certo? Se for um cara Deixa eu só ajustar aqui Beleza Beleza É... Se for um cara Esse queixo Tende a ser Mais quadrado Beleza E assim por diante Cara, você pode fazer Inúmeros Formatos de queixo Para o seu personagem E isso já faz toda a diferença Então essa é a primeira grande dica desse vídeo Faça Preste bastante atenção nos queixos Porque o queixo Vai mudar muito Sua personagem Por muito tempo Eu desenhei personagens Que não pareciam mulheres Eu não consegui acertar as mulheres Por causa do formato do queixo Então Se preocupe muito Em fazer essa primeira estrutura Muito bem feita Legal? Beleza Então qual que é o próximo passo? Eu vou dividir essa cabeça Mais ou menos no meio Deixa eu pegar uma outra cor aqui Mais ou menos no meio Beleza? Metade pra cá Metade pra cá Metade pra cá Então Vamos lá Dividir todas elas no meio No meio E No meio Ela não é exatamente no meio Beleza? Mas é Só pra vocês terem uma noção E aí vocês vão pegando Conforme a prática Divide ela no meio Bom Vamos lá Como eu vou medir Eu vou fazer nesse aqui Que vai ficar mais fácil Como eu vou medir A posicionamento das coisas No personagem Então vamos lá Essa linha do meio Ela divide Ela corta o olho no meio Então o olho vai sempre estar aqui no meio Beleza? O olho sempre vai estar aqui no meio Agora a gente vai pegar Essa parte de baixo Que a gente dividiu Essa metade de baixo E vai dividir novamente no meio Mais uma vez Certo? Dividi ela no meio de novo É... O que eu tenho agora com isso? Eu tenho o tamanho do meu nariz Tá? É... Uma coisa importante Isso pode variar Tá bom? Pode variar bastante O tamanho do nariz Ele pode ser mais pra baixo Mais pra cima Mas aí Já vai entrar num quesito De característica Então você tá fazendo Por exemplo Um velho Um bruxo E ele tem aquele nariz pontudo E pra baixo É lógico que ele vai passar Dessa linha Mas tem essa linha Como uma linha Entre aspas Muitas aspas Normativa Uma linha mais normal Beleza? Vamos prosseguir aqui Beleza Dividi Agora Eu poderia Dividir no meio Essa parte E acrescentar A minha boca Certo? Só que você vai notar Que a boca vai ficar Muito pra baixo Então Pra não dificultar E falar pra você Ah, divide em três Porque o ideal seria Você dividir isso daqui Em três Certo? E colocar a boca Nesse primeiro Nessa primeira divisão Ou seja Ela não é tão pra baixo Nem tão pra cima Beleza? Mas Você pode Pra não ficar tão complicado É só você O meio Um pouquinho pra cima do meio Tá? Mas se você quiser também Pode dividir em três Dividir em três Vamos Vamos dividir em três Dividir em três Um, dois, três Boca Beleza? Ah, você tá me perguntando Pô, mas como que eu desenho a boca? Como que eu desenho o nariz? Como que eu desenho o olho? Cara, esse não é o foco do vídeo de hoje Hoje é a estrutura do rosto Nos próximos vídeos Eu vou ensinando a vocês Como desenhar O olho Nariz Boca Orelha E whatever Beleza? Vamos lá Então Uma vez que a minha boca Minha boca tá dividida Ah, uma coisa importante Normalmente O nariz Ele Na Mesma coisa Na normativa Lá Num rosto bem genérico O nariz Ele não passa Dessa linha dos olhos Então se o olho Terminou aqui Ele O nariz morre aqui também Lógico que você tem variações Uma pessoa pode ter um nariz Bem mais largo Um nariz bem mais fino Mas isso são variações Eu tô ensinando Uma maneira genérica De você fazer um rosto proporcional A partir disso Você pode trabalhar Inúmeras variações Beleza? Então Vamos lá Vamos continuar Sobrancelha Cara Eu posso fazer a mesma coisa aqui Dividir no meio E dividir mais uma vez No meio Então Eu vou dividir a parte de cima da cabeça No meio E vou pegar essa metade Que eu dividi Da parte de baixo E dividir no meio de novo Eu sei que Falando fica um pouco complicado Mas vocês estão vendo aqui E eu posso colocar a sobrancelha Aqui Nesse risco É lógico que vai ser uma sobrancelha Numa altura normal Aí Depois vem as expressões faciais Mas A gente tá fazendo a estrutura do rosto Beleza? Sobrancelha Beleza Orelhas Orelhas A ponta de cima da orelha Certo? Isso aqui Uma orelha Essa parte da orelha Sempre fica no topo Da sobrancelha Então A orelha vai Vem aqui Entra Então faz o formatinho da orelha Nós vamos ter tutoriais De como desenhar orelhas A orelha Sempre vai ficar Na Altura da sobrancelha Legal? Lembre-se disso Porque Isso é importante Pode causar um estranhismo Muito grande No seu desenho Se você Não fizer isso Ok Então A orelha no lugar Nosso personagem Tá quase pronto Cara Só falta Pescoço Ah Não tem medida Pro pescoço Eu não vou passar Porque Tem como você criar Até uma forma de medir Você pode dividir a cabeça Aqui ó No meio do olho E fazer o Enfim Mas Varia muito Cara Se você tá fazendo um troglodita Por exemplo Esse carinha aqui Vamos supor que esse aqui É o seu É o seu personagem Tá Tá Todo esquema Ele vai ter Poderia ter um pescoço Bem mais grosso Pra parecer que ele é muito maior Então Eu não consigo Eu não vou Limitar vocês A fazer Um pescoço Medido Legal? Essas outras coisas Elas tem sempre simetria Entre si Então É muito É É importante Você ter essa noção De proporção Do rosto Legal Então Pescoço E o foco Também é o rosto Então Não vou focar muito No pescoço Beleza Uma vez que Eu defini todos os lugares Agora Pronto A gente tem nosso rosto Foi o que eu falei antes Agora a gente pode pegar Tudo que a gente fez aqui Eu vou deixar minha layer Mais escondidinha Pegar um Um brush preto E aí O que eu vou fazer? Eu vou definir Aí que vai entrar Os próximos tutoriais Eu vou ensinar a desenhar Olhos Eu vou ensinar a desenhar Olhos Boca Nariz Beleza? E aí você vai conseguir Acompanhar tranquilo Mas a ideia desse vídeo É proporção Então Eu espero que você tenha conseguido Entender Legal É As proporções do rosto Beleza? Então vamos aqui Narizinho Você sempre pode refinar O desenho Depois Quando Quando você estiver fazendo A finalização dele Legal Agora eu estou fazendo aqui Um Um Segundo passo Cara Pronto Um Ótimo Personagem Legal É Eu posso fazer um cabelinho aqui Um cabelinho bem genérico Pronto Tranquilo Proporções Beleza? Poderia fazer a mesma coisa Com esse aqui Cabeça dividida no meio Vamos então A um Breve lembrete De tudo que a gente aprendeu Então hoje Círculo Queixo Beleza Divide tudo isso no meio Linha dos olhos Linha dos olhos É A parte de baixo Dividida no meio novamente Ponta do nariz Boca Divide A última parte do rosto Em três A primeira linha de cima Vai ser a boca Ok Sobrancelha Você pode Dividir A parte de cima Toda da cabeça No meio E dividir Mais uma vez Essa segunda parte E aí você tem A linha da sobrancelha Orelha Sempre A ponta de cima Da orelha Acaba na sobrancelha E O pescoço Eu não passei a medida Porque você tem que lembrar Que de acordo com o personagem O pescoço pode mudar Mas por exemplo Bem mais fino Do que o O O outro Legal Lembrando que teremos Temos tutoriais De desenhar Olhos Bocas Nariz E etc E etc E etc Em breve Então se você curtiu Não se esqueça De comentar Embaixo O que você achou Não se esqueça De Se inscrever No canal Ativar o sininho Para você receber Todos os vídeos Que eu vou soltar Porque cara Vai ter vídeo Demais Vídeos muito bons Beleza Principalmente nesse segmento Eu vou estar colocando bastante Então Não se esqueça De deixar o seu like Também Compartilha esse vídeo Com pessoas Que você acredita Que vão gostar Desse conteúdo E Deixe aí embaixo Também nos comentários As suas dúvidas Se você teve alguma dúvida Aqui nesse tutorial Se você tem alguma coisa Que eu poderia melhorar Para os próximos vídeos E tamo junto Tamo legal Rostos De maneira fácil Falou Até mais galera Tchau 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 Tchau